E fala galera do TubiLipãoNara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online. Galera, tô muito empolgado pra fazer essa última equipe que vamos fazer hoje, porque galera, vai ser uma última equipe com bombas adesivas. A galera das antigas que acompanhava as batalhas de moto versus bombas que eu trazia no canal, tá ligado que rolava muito a metada quando eu trazia aquelas batalhas de moto, é, motos com bombas adesivas, né? Hoje não vai ser com moto, infelizmente. Ó como que eu cheguei, mano, cê tá doido! E, manos, hoje infelizmente não vai ser com moto, mas a gente vai tá com T20, a gente vai tá com Super, e os Supers estarão com bombas... Deixa eu ver o negócio. Tchau, aviãozinho. Os Supers, galera, estarão com bombas adesivas. Oi, ai, 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 mano, se eu pegar um kill aqui, galera, me respeita que eu tô voando. Nossa Senhora. Nossa, eles tão com bomba adesiva, galera. Sejão! Eles não conseguem chegar, galera, sabe qual que é a... Nossa Senhora, mano, eles não conseguem chegar perto, eu acho, da nossa base. Até que eu vou pegar um killzinho com sniper, eu sou... Pega a assistência! Oh, moleque! Segura que tamo voante. Calma aí, pegamos a assistência. Ai, galera, o bagulho tá louco. Gente, deixe muito joinha sair. Eu conto com vocês. Fiquei muito feliz em saber que vocês aí gostaram da volta das batalhas de sniper. A última batalha de sniper versus Super que eu postei foi sinistra. Muito obrigado mesmo pelo apoio, hein, pessoal. Pelo menos, galera, eu peguei esses... Nossa, o maluco foi destruído, mano. Ai. Ai, caraca, morreu, mano. O maluco da minha equipe mandou bala, velho. Caraca, a galera tá jogando do fino, do fino, do fino, da finuca. Caraca. Mano, como que não contou o kill, velho? Como que não pegou esse killzito, nervosito do pai? Era pra ter pegado o kill. Mano, quem aí viu? Ó, quase, quase, quase. Mas enfim, galera, vamos nessa. Fiquem ligados aí, vai ser uma batalha bem tensa, bem suada. Mas, talvez a gente vai se sair bem, mano. Peguei assistência. Foi bom demais, pegamos aí assistência. Vamos ver se depois a gente pega um killzinho com a sniper. Então agora, pessoal, chegou o momento da gente pegar as bombas adesivas e tentar, ó, eliminar a galera das snipers. Fiquei pistola com a sniper. Então vamos tentar agora se sair bem com o super. Então vamos nessa, pessoal. Partiu! Tamo de volta, pessoal. Sniper versus bombers. Olha o avião caindo lá no fundão, ó. Ixi. Estamos com oito bombas adesivas. É muito difícil, tá ligado? Eu acertar os supers. Mas quando você tá de super, mano, parece que é tão fácil a galera te acertar, mano. Parece que é tão fácil, brother. Olha aqui, ó. O maluco já me acertou, já. Tô sem pneu, mano. É mole? É mole, galera. Tamo sem pneu, véi. E olha só, já teve gente que eliminou alguma pessoa da minha equipe com a sniper. Cê tá doido, meu parceiro. Gente, é complicado demais. O maluco atirou minha vida, mano. Vou fazer o seguinte. Vou comer um lanchinho aqui, né, pessoal? Pra estabelecer a vida novamente. O negócio é fazer um zigue-zague aqui. Ai! Mano! Passa muito... A bomba passa muito longe, tá ligado? Vamos de novo, galera. Tamo chegando. Mano, não é possível, velho. A gente não conseguiu eliminar ninguém, véi. Cê sabe o que é isso? Ninguém dá sniper. Caraca, mano. O maluco já me acertou meu pneu, velho. Eu não consigo fazer curva, pessoal. Eu simplesmente indo em linha reta. Porque, tipo assim, não tem outra... Outra saída, tá ligado? E só tem 40 segundos. Mano, é tão difícil assim, véi. Mano! Para de me bater, seu cachorro. Safado sem vergonha. O maluco tá tirando meu pneu, velho. Não dá, velho. Impossible. Pelo menos eu não morri, né, mano? Que batalha difícil, mano. Cê tá doido? Eu ainda tenho esperanças, galera. Vamos nessa. Tá começando aqui mais uma rodada. E, gente, não se esqueçam aí de... De deixar dicas. Sugestões de novas batalhas. Espero que eu possa fazer. Uma batalha que vocês gostariam de ver. Aqui no canal. Fechou? Mano, é difícil, brother. Para quem tá aqui em cima, é difícil. Para quem tá lá embaixo, é difícil também, mano. É difícil para os... Para os dois, mano. Então, assim, a... Velho, que bizarro, mano. Olha. Quase, mano. Caraca, eu só tirei um errado, mano. Matei um... Oh, man! De olho no replay. Caraca, mano. Peguei o kill, peguei o kill, peguei o... Caraca, quase. O roxinho tá vacilando de novo, hein, mano. O roxinho... Eu tô na cola dele, mano. Ai, caraca. Caraca, uma bomba explodiu. Aqui perto! Quase que eu peguei o kill! Caraca, mano, boa. Um killzinho de quebra eu peguei, hein, mano. Carambolas, velho, quase, galera, quase. E tem três pessoas ainda na equipe inimiga. Não faço a mínima ideia... Onde que elas estão, galera. Devem estar todas escondidas. Olha lá. Tá aparecendo os marginal, hein, galera. Tá aparecendo os marginal. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, caraca, quase, galera. O maluco foi driftando. Na verdade, no loop, dá pra galera matar sem... No loop é pra matar sem usar bomba, né, gente? No loop. Ele já lançou logo... Nossa, olha a pontinha do meu pé, velho. Tô muito na bordinha. É, galera, pessoal. Bom! Explodi ele, mano! Como que explodiu o carro? Gente, que explosão épica! Mano, eu acho que alguém explodiu no... Atirou no tanque. E eu aproveitei, dei mais um tiro de sniper bem no para-brisa. E acabou rolando explosão. Mano, esse tirinho foi todo. Top! Então, galera, vamos nessa... Tentar mais uma vez. Agora com o sniper já me sair melhor, pessoal. Nessa rodada, na segunda rodada com o sniper. Vamos tentar se sair bem agora com o... Super! Tô desaquecido. Tô há muito tempo sem jogar esse tipo de batalha. Sniper versus supers e tudo mais. Vamos chegar naquele pique, hein, minha gangue? É, aquela cena foi bonita, hein? E agora, pessoal? Boa! Explodi ele, mano! Curtiu essa cena, hein, mano? Foi nice, foi nice. Calma aí. Nossa, o maluco pegou triple kill. What? Ah não, seu cachorro, filho da mãe. O maluco pegou triple kill, velho. Que isso, mano? Eu também quero. Eu também quero triple kill. Não, agora eu fiquei com ciúme dele, mano. Agora eu vou pegar o T20 e dar sorte aqui, mano. Eu também quero triple kill, velho. Quero fazer meu nome, galera. Quero fazer meu nome. Tem algumas pessoas vivas ali ainda? Quase! Calma aí, galera. O negócio é esse mesmo, hein? Fazer o loop. Virar o carro, ó. E aí tu acerta, tá ligado? Eu acho que essa que é a malabra correta, pessoal. É você fazer o loop, tipo, virar e aí acertar o... Acertar a bomba. Tem que ficar... Tem que ficar guiado já, mano. Não, mano. Nós ia morrer tudo, velho. Sabe que eu ia que nós ia morrer, velho. O cara explodiu todo mundo, mano. O maluco bateu em mim, mano. Cabeção. Melacueca. Perdemos o round, galera. Perdemos a rodada. O maluco mandou triple kill, mano. Nossa, agora eu fiquei... Com ciúme do maluco, mano. Será... Que eu também pego um triple kill? Veremos, pessoal. Eu não vou sair daqui sem pegar pelo menos um double kill. Vai começar, gente. Mais um round. E, galera, vocês que são novos no meu canal, cliquem no botãozinho em inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Já se inscrevam no canal pra vocês não perderem aí as novidades, hein. Tem muitas novidades chegando. Também tô trazendo esses jogos diferentes aqui no GTA pra vocês. Porque, né, mano? Tem que trazer, né, velho? Os joguinhos... Diferenciados. Caraca, já pensou, mano? Já pensou, mano? Aqui, ó. Ai, quase. Quase que eu peguei o maluco no ar, mano. Quase que eu consegui pegar o maluco no ar, velho. Opa! Acertei no vidro dele. Mano, acertei no vidro. Quase que... Quase que piscou, hein, mano. Quase que pingou. Quase que pingou. Nossa senhora, você pode... Pra caramba. Ó o roxinho. Ó o roxinho! Ai, esse roxinho safado. Caraca, galera. Tá muito sangue nos olhos. Boa. Foi eliminado. Boa. Nossa, antes eu emplaquei, mano. Mas assim... Quando a balinha encaixa... Hum... Ó, eu vou tentando acompanhar. Vocês viram isso, gente? Eu tento acompanhar... O... O super, tá ligado? Ah, mas é complicado, hein, mano. Fala tu. Muito complicado. Ó. Aê, galera. Conseguimos vencer o jogo, ó. Yes! Tamo junto, ó, pessoal. Ainda conseguimos vencer o jogo. Depois, mano... Dessa batalha tensa, emocionante... Muito tensa pro nosso lado. Conseguimos vencer ainda, ó. Aê! Pessoal, deixa muitos joinhas aí. É... Comente também, vocês gostariam de ver alguma batalha diferenciada aqui no canal? Alguma outra batalha? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Ó, parabéns lá pro soldadinho, mano. Pegou dois kills com a Sniper. Maluco, mandou bem demais, brabo. Eu também mandei dois kills antes com a Sniper, né? Mas foi complicado. Eu fico em segundo, pessoal. Até na última equipe eu fico em segundão, mano. Não, velho. Temos que acabar com isso. Bora lá, pessoal. Vou fazer o repeteco, porque eu falei. Vamos em busca do double kill, não falei? Então, let's go! Tamo de volta, galera. Rapidão. E... Bora lá pro repeteco, né, gente? Gente, caímos no lado que eu menos queria cair. Que é o lado das Sniper. Eu já queria cair no lado do super legal double kill. Mas quem sabe agora a gente pega o double kill. Por que não, né, pessoal? Por que não, ó? Errou! Ó. Errou! Errou! Mas agora, pessoal... Calma lá. Acertou, ó. Foi! Foi! Mano, quase! Já vai escudir, hein? Ai, caraca! Mano, como assim a gente errou, velho? Não tô botando fé, galera. Não tô botando fé. Vocês tão vendo como que é complicado? Se fosse no PC, galera, meu amigo. Se fosse no PC, galera, com aquela precisão. Teclado e mouse. Ia ser um negócio, galera. Beautiful! Esse mexe mais. Ó, matou, mano. Boa! Era o carro que tava mirando mesmo. Difícil. E aí as bombas ficam... Caraca, eu pensei que fosse eu, mano. Olha o corpo do maluco ali embaixo. Caraca, nem a pau, velho. O sniper é tenso, mano. Meu, vou me aposentar com a sniper, gente. Pelo menos assim não ficou em branco, né? Caraca, o carro subiu lá em cima, mano. Nem vi. Oxe, nem vi. Tava olhando. Caraca, o maluco jogou bem pra caramba. Ele conseguiu subir em cima da plataforma. Mas não matou todo mundo, não, né? Tava no último segundo. Não, a gente perdeu essa rodada, ó. Perdemos o round. A equipe dos supers começou vencendo. Enfim, galera. Vamos nessa que o bagulho tá tenso aqui. Vai começar, galera. Eu tô errando, 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 errando. Mano, toda vez que eu erro, tipo, a música do Faustão... A voz do Faustão tá na minha cabeça assim, ó. Tá ligado? Só a voz do Faustão, mano. O tempo todo. Agora não, pessoal. Agora a voz do Faustão vai sair. Agora vai ser o acertou, miserável. Se eu não... Se eu não... Se a galera não me pegar. Porque tem os ninjas jogando de sniper. Já furou uma pneu, velho. Como assim, brother? Ah, mano. Na moral, velho. Peguei o kill! Olha no vidro, pessoal. Onde que pegou o tirombaço, ó. Caraca, meu parça! Tipo assim, mesmo sendo difícil acertar os carros. Tipo, as snipers passam perto demais, velho. Você tá doido, meu parça. Viu só como que não precisa ir tão rápido assim, gente? Ah, já... Eu vou pegar uma bomba adesiva nova, gente. E vou aproveitar e pegar o carrinho azul aqui. O azul da sorte, galera. Era o blue da sorte. Só duas pessoas acabaram morrendo, galera. Só duas pessoas partiram. Olha que dá pra subir na base, hein, mano. Meu pneu já furou também. Ai, quase que eu peguei o kill, mano. Vocês viram a bombinha chegando perto? Ai, tomei um tiro, mano. Mas a sniper, gente, não é aquela sniper muito pesada, não. Tá ligado? Aquela sniper que... Tipo, um tiro já morre, não. Porque a galera, tipo, tá me atirando. E eu não morro de uma vez, tá ligado? Eu acho que é sniper... Eu acho que podia ser uma sniper um pouquinho melhor, galera. Bom, será que eu vou conseguir chegar mais pelo menos uma vez lá? Bom, gente, o jogo foi difícil. Mas pelo menos... Pelo menos, gente... Eu peguei um kill... Com... A bomba de zimba. Último segundo, pessoal. Ai, pensei que no último segundo ia pegar, mas não, ó. Errou! E ganhamos o round. Naquele pique, galera, tá empatado. Quem vencer a próxima rodada, leva o troféu de campeão aí, hein. Então vamos nessa. Vocês podem ver, gente, que todo mundo fica aí com um ou dois kills no máximo. Pouquíssimas pessoas passam de dois kills, tá ligado? Então, tô no nível. Vamos nessa, pessoal. Que jogo difícil. Aê, galera, tão chegando. Vamos nessa, ganguinha. Vamos nessa, ganguinha. Mano, é osso duro de roer, mano, hein. Matar um, matar geral. Olha, eu matei um maluco ali, velho. Ah, mano, a mina apareceu na frente, velho. Uh, atirei no vidro, mano. Vocês viram essa, gente? Que jogo. Não caí sem querer. Me salva! Me salva! É, mano, esse jogo é muito difícil, galera. Olha aí, mano, que jogo complicado, galera. Você tá doido, mas foi bom, foi divertido, galera. Foi divertido pra caramba. Gente, se eu tivesse isso daqui, ó, no console, teclado e mouse, meu, ia ser muito massa. Vocês estão ligados que quando eu jogava no PC, eu trazia com muita frequência batalhas como essa de sniper. Porque aí eu ficava mais fácil de jogar e tal, né? Não ficava impossível. Agora, com o controle, fica muito impossível, gente. Você tá doido. A gente tá ganhando, pelo menos. Quem sabe eu não trago aí uma batalha jogando no PC, né, gente? Com o mouse e teclado. Aí vai ficar mais fácil pra gente. Enfim, será que a minha equipe vence ou não? Não, cuidado, mano. Cuidado, velho. Cuidado que você vai cair também, mano. Oxi. E é isso, galera. Cinco, quatro, três, dois, um e... Jogo ganho, galera. Vencemos o Repeteco. Bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas aí. Ninguém conseguiu mitar muito. Só aquele maluco do Triple Kill mesmo. Mas é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham se divertido. Deixem muitos joinhas. Se inscrevam no canal. Um abração do limpão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau.